No topo de uma montanha nos arredores da cidade de Matchbox, Mason James cava em busca de ossos de dinossauro para a nova ala de história natural do Museu de Ciências. Mason James, vá devagar e tenha cuidado. A paleontologia requer paciência e precisão. Fui mal, maninha. É que eu tô tão empolgado. O radar de penetração no solo mostra que há algo enorme. Há apenas uns metros de profundidade. Pode ser um tiranossauro Rex. Isso não seria a primeira exposição perfeita para a nova ala do museu? Uau! Aí está ele! E é mesmo um tiranossauro Rex. Com essa escavadeira, eu vou pegar um crânio de tiranossauro Rex rapidinho. Vá sem pressa, Mason, e tenha atenção. Senão algo pode dar muito errado. Eu acho que você tinha razão em ir devagar e sem pressa. Certo, Mason James. Muito lentamente, use o balde para impedir que o crânio caia da montanha. Pode deixar, maninha. Com calma e devagar. Com calma e devagar. Cavar aquele buraco tão rápido fez espalhar muita poeira. Essa não! Cuidado! Mason James, faça alguma coisa. Rápido! Você acabou de falar que era para eu ir devagar. Às vezes, é melhor fazer as coisas devagar e com atenção. Mas agora, precisamos de algo capaz de impedir aquele dinossauro ir rápido. Não precisa dizer mais nada, maninha. Eu tenho a máquina perfeita para essa tarefa. O crânio está indo em direção à cidade. O novo Museu de História Natural vai virar história mesmo se não pararmos aquele dinossauro. Você sabia que, na verdade, o tiranossauro Rex andava mais devagar do que os humanos? Agora não é a hora de fatos históricos, maninha. Uau! Esse crânio está indo rápido! Volta aqui! Essa não. Essa escavadeira não consegue pegar aquela coisa. Mas pode construir algo para impedi-la. Se construirmos um muro rápido, vamos conseguir impedir aquele crânio de colidir com o museu. Não temos rochas o suficiente para fazer um muro grande. Olá! Parece que vocês precisam de uma ajudinha para construir esse muro. Obrigado! Precisamos de todas as rochas, escombros e terra que conseguirmos. Não temos terra, mas nós temos isso aqui! Mas isso é um banheiro químico. Acabei de pegá-lo. Acho que minha equipe pode ficar sem ele um pouco. Se isso for ajudar a impedir aquele dinossauro Rex. Acho que esse banheiro químico pode servir de muro para impedir aquele dino. Vamos levá-lo. Se afastem! Banheiro voador chegando! Ups! Ainda bem que estava vazio. Obrigado! Mas agora o nosso muro está mais para... Uma rampa! Aquele dinossauro vai passar por essa rampa e colidir com o museu. Mason James fortalece a encosta da montanha com a ideia mais maluca que ele já teve. Oh! Isso é péssimo, maninho! Anda logo, Mason James! Essa não! Consegui! Isso! Mandou bem, maninho! Espero que você tenha aprendido que há momentos para agir com rapidez e que há momentos para ir devagar e com cuidado. Com certeza aprendi! Eu vou ter muuuito cuidado quando voltarmos para o local de escavação. Ótimo! Corrida até lá! O quê? Torre de Paris! Torre de Paris! Aqui é o voo 175 da Air Pierre. Estou fazendo a aproximação final, mas não tenho visão. Repito, não tenho visão da pista. Entendido, 175. Temos um apagão aqui. Bem, temos uma tempestade selvagem começando aqui. E eu tenho que pousar o avião agora. Entendemos, 175. Estamos tentando acender as luzes da pista. Negativo, Torre de Paris. Com essa tempestade, precisamos fazer o pouso de emergência agora. Precisamos das luzes acesas. Encontrem alguma maneira, alguma solução ou alguém. Voo 175 é Maison James. Maison James, aventureiro extraordinário. O que você está fazendo aqui? Vou te contar durante um café com leite, depois que você descer. Como posso ajudar? Hum, você pode acender as luzes da pista. Lamento, 75, mas a usina de Paris foi desligada. Você pode acender as luzes da pista. Do quanto eu! Se eu não achar o aeroporto louco, não sei onde vou conseguir pousar essa coisa! Aguenta firme. Eu tive uma ideia. Ah, espero que seja rápido! É arriscado. Mas se você conseguir voar baixo o bastante para ver meus faróis, posso guiá-la até a pista. Isso é loucura! Como você vai dirigir tão rápido? É, moleza. Eu sou o Maison James. Se você está dizendo... Aqui vamos nós! Você pode me ver, um 7 e 5? Positivo, Maison James. Mas espero que a gente não esteja longe. Estamos quase lá. Mas tome cuidado com a altitude. Ufa! Pouso seguro. Bem-vindo ao aeroporto Matchbox. Viva! Conseguimos! Merci, Maison James. Hã? É obrigado em francês. Disponha. Vamos comemorar! Vai ter que ser outra hora. A próxima aventura nos aguarda. Ufa! São aventuras tempestuosas para uma vida inteira. Eu estava pensando em algum lugar... Mais quente. Você merece um pouco de paz e sossego. Não tenho certeza se isso vai acontecer. Maison James, explorador mundialmente famoso, se encontra em outra situação complicada. Enquanto corre pelo deserto... Ele é perseguido pela agente maligna, Elana Crabtree, codinome, a Professora. Desista, Maison James. O relógio está em contagem regressiva. Você nunca entregará esses documentos ultra-secretos a tempo. Acha que pode me deter, Crabtree? Me observe. Posso ultrapassá-la a qualquer hora, em qualquer lugar. Ah, 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 ah! Isso é o que você pensa! Essa não! As colunas! Lá vou eu! Isso! Bela tentativa, Crabtree! Ah, seus tolos! Agora sou eu que estou presa! Mas Maison James não está livre ainda. Quase lá! Ou quase sem combustível. Que sorte é a minha. Um posto de combustível. Hora de reabastecer. E eu estou com vontade de comer um lanche com café. Enquanto isso, de volta ao templo, os homens da agente maligna Crabtree estão terminando de limpar a estrada. Já estava na hora! Eu vou te pegar, Maison James! Enquanto isso... Será que eles têm aqueles pacotinhos de sementes de girassol? Agora eu te peguei! O quê? Acabou o combustível? Reabastecido e pronto pra continuar. Agora, vamos entregar os documentos ultra-secretos. Um dia eu te pego, Mason James! O lanche está pronto, crianças. Bem, se a lição de casa do Mason estiver feita... Acabei de enviar pra senhora Crabby Tree. Vamos tomar um lanche. Acho que todo mundo precisa reabastecer. Kayla, vamos pegar uns lanches extras. Temos muito o que treinar. Não posso correr no Lematbox 5000 de estômago vazio, né? Senhoras e senhores! Pilotos do mundo todo estão alinhados na linha de largada... Para o centésimo Lematbox 5000 anual. Uma corrida transcontinental de vários dias. Com 5000 quilômetros em todos os tipos de terreno. Estradas repletas de curvas perigosas, montanhas íngremes e planaltos vulcânicos. E finalmente cruzando um deserto brutal até a linha de chegada em Dakar. Todos os pilotos estão prontos, incluindo o Mason James! Parecendo veloz em seu BMW i8. E a corrida começa! A multidão enlouquece! Isso! Uau! O aventureiro mundial Mason James está bem no meio disso. E é melhor todos eles tomarem cuidado com o inglês Fred Hampton em seu... Carro Banan... É isso mesmo, pessoal! Qualquer piloto que queira se afirmar está se arriscando. Tudo pode acontecer no Lematbox 5000! Sem regras nessa corrida. Essa não! O carro banana de Hampton virou no meio fio e bateu. Parece que o Fred Hampton está bem. Mas o carro banana pode ser banana flambado. O corpo de bombeiros está a caminho para apagar o incêndio e se certificar de que ele está bem. Os outros motoristas acenam enquanto passam zunindo. Até logo! Tchau! Até nunca mais! Lematbox 5000 é brutal. Chuva, sol e... Sem paradas programadas. Quinto dia. Mason James está 500 metros à frente na corrida. Não tenho certeza se alguém consegue derrotar James agora. Um pneu furado. Onde vou encontrar um steppe por aqui? Responda, Mason James. Câmbio. Piloto francês? O que está fazendo aqui? Câmbio. Eu estou voando até Dakar para ver você ganhar o Lematbox 5000, é claro. Câmbio. Bem, acho que acabei de perder a corrida. Um pneu acabou de furar. Não vou conseguir alcançá-los na estrada. Acabou. Câmbio. E que tal a passagem pela montanha? Posso ver daqui de cima, logo depois do parque eólico. A leste. Um atalho! Isso que é pensar na hora. Se você tiver o carro certo para a montanha, melhor dizendo. Espera um pouco. Acho que posso ter o carro certo para algo um pouco mais... roxoso. Vale tudo no Lematbox 5000. Vamos, Jeep. Vamos mostrar a eles do que você é capaz. Eu não acredito. Mason James, trocando de carro. Apareceu do nada. Vem a tempo de... A linha de chegada. Uhul! Mason James conseguiu! Do quase desastre ao primeiro lugar. O que vem por aí para o aventureiro extraordinário? Sempre há outra aventura me aguardando. Às vezes, você só precisa procurar. Mason James, o aventureiro mundialmente famoso, está na trilha do tesouro com sua nova missão da caixa misteriosa. Você poderia ler a pista da caixa misteriosa de novo, irmã? Lá vai. Canguru salta, crocodilo derrabada. No interior das terras lá embaixo, você vai encontrar o próximo mato. Bom, a Austrália é conhecida como as terras lá embaixo. Então, a gente sabe que está no lugar certo. E o interior selvagem de Gip River Road é um ótimo lugar para esconder alguma coisa. Cuidado, Mason! Uau! Mason James usa a tração nas quatro rodas da sua Land Rover Defender para atravessar o rio com facilidade. Olha, o Indiana Gorge! A gente precisa subir até aquele cume. Assim, vamos ter uma visão melhor. Essa ponte parece muito instável. Uau! Eu não sei se essa ponte vai aguentar a gente. Mason, que barulho é esse? Crocodilos! Esses crocodilos são rápidos. Eles podem pular e têm a mordida mais forte do que qualquer outro animal no mundo. A gente precisa sair daqui. Mason James ajusta o seu controle de tração e sobe a montanha. Uau! Esse desfiladeiro é íngreme e rochoso. Veja! Uma caverna! Talvez a pista. As terras lá embaixo tenham dois significados e o mapa esteja nessa caverna. O desfiladeiro é muito íngreme. Não dá pra chegar lá. Ah, podemos sim. Mas o desfiladeiro é muito íngreme. A gente não pode chegar até lá. O desfiladeiro desmoronou. Uau! Essa foi por pouco. Vamos ver que tesouro essa caverna está escondendo. Mason James examina a caverna escura, dirigindo cada vez mais para dentro. Tem alguma coisa brilhante naquele canto. Deve ser o tesouro. Não! São morcegos fantasmas! Os únicos morcegos carnívoros da Austrália. O que é isso? Deve ser o tesouro. Cabe escondido atrás dos morcegos. Mason, que barulho é esse? Pegar o tesouro desencadeou um desmoronamento na caverna. Rápido, Mason! Mason James, um tesouro nas mãos escapa por pouco da caverna e atravessa a passagem desmoronada. Hora de sair daqui! Cuidado com aquele urso! Não tem ursos na Austrália. Tem coala! Coalas não são ursos, são marsupiais. Ah, cuidado com aquele coala marsupial! Mason James sai da Austrália e chega em casa em segurança. Sem essa Land Rover, provavelmente a gente teria virado almoço de crocodilo. Vamos ver o que esse tesouro tem pra gente. Uau! Ei! Olha isso! Tá aberto! É outro pedaço do mapa! Não encaixa! Deve ter mais uma peça pra encaixar. Que deve estar em algum lugar perto desse castelo incrível. Tudo bem. Lá vai a próxima pista. Salsichas e pretzels. A capital é Berlim. Passe tranquilamente e rápido para encontrar a Mapa 5. Aí, olha! A caixa é misteriosa! Uau! Isso parece rápido. Berlim, rápido. Acho que a gente precisa levar esse carro para uma estrada que é famosa por ter pouquíssimos limites de velocidade. Na Alemanha! Mason James mal sabe que seu rival, Emerson Félix, está ouvindo. Parece que vou te ver em breve, Mason James, na autoban. Uau! Ha, 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 ha! A gente acelera pela lendária autoban da Alemanha. Uau! Esse Volkswagen ID gosta mesmo de andar rápido. Tá legal, monstro da velocidade. Não se esqueça que temos uma missão a cumprir. O que a pista do castelo disse mesmo? Salsichas e pretzels. A capital é Berlim. Passe tranquilamente e rápido para encontrar o Mapa 5. Berlim é a capital da Alemanha. E rápido, obviamente, se refere à autoban da Alemanha, que permite que os carros andem super rápidos. Então estamos no lugar certo. Agora temos que descobrir para onde ir. A autoban tem mais de 13 mil quilômetros de extensão. São mais de 100 mil campos de futebol juntos. Então o Mason James vê um castelo que se parece com o castelo do Último Tesouro. É aqui! Mason James encontrou o local. Mas e agora? Uau! Saia do meu caminho, Mason James. Eu vou pegar esse tesouro. É um aventureiro infame, é Emerson Felix. Ele deve ter me seguido até aqui. Aquele carro parece rápido, Mason. Emerson coleciona carros como coleciona tesouros. Mas isso não significa que o carro dele seja o melhor para essa missão. Cadê esse tesouro? Enquanto isso, isso é ótimo. Esse posto de combustível possui um carregador para veículos elétricos. É hora de recarregar. Emerson Felix correndo para frente e para trás é muito barulhento e poderoso. Vrum, vrum, vrum. Talvez a gente precise ser quietos e poderosos. Kayla, rápido. Entre no seu Audi e Tron e venha para cá o mais rápido que puder. Eu acabei de decifrar a nossa pista. Achei mesmo que você poderia dizer isso. E já estou indo. O que você descobriu? A pista dizia, passe tranquilamente e rápido. É por isso que a caixa misteriosa me deu um carro elétrico super silencioso. É rápido e tranquilo. Ei, onde está esse tesouro? Toda a aceleração do motor do Emerson Felix me fez perceber que para encontrar o tesouro, temos que dirigir muito rápido e muito silenciosamente, além desse ponto. Eu tenho que encontrar. É, e talvez a gente tenha que passar um pelo outro. Exatamente o que eu estava pensando. Vamos tentar. Ah, não existe nenhum tesouro. Eu estava dirigindo muito rápido. Não tem nada aqui, Maison James. Tem certeza? Pronta, irmã? Carregada e pronta, Maison James. Um, dois, três. Temos que ir mais rápido. Vrum! Ei! A única coisa que você fez foi ligar e desligar o meu rádio. Está funcionando. Temos que ir ainda mais rápido. Mais rápido? Mais rápido. Essa parte de autoban não tem limite de velocidade. Preparar. Apontar. Fogo! Mais rápido. 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 O que você fez é que erra? Muitos carros criaram um impulso de energia que ativou uma porta secreta. Uh, tá aí A minha porta tá trancada Ah, destrancou Espera, trancou de novo Esse pulso de energia mexeu com as minhas fechaduras Você tá bem, Emerson Félix? Sim, sim Mas eu ficaria melhor se você me desse esse tesouro Sem chance Hora de resolver esse mistério Isso é o que eu acho que é? Ah, Maison James coloca a parte final do mapa Conseguimos! Mas esse é o mapa de onde? Espera um minuto Olha, essa bússola tá desligada É o mapa da Flórida O estado do sol Mistério resolvido O que é isso? Quando Maison James e sua irmã viram o mapa Eles encontram uma mensagem secreta Parabéns, vocês conseguiram Agora guarde esse mapa com cuidado e treine com seus carros Sua próxima aventura mundial poderá levá-los às estrelas Sensacional! Maison, Keyla, jantar Guarde esse mapa com cuidado Isso significa que a próxima aventura vai ser na Flórida? Quais são as estrelas que estão na Flórida? Talvez o tesouro seja brilhante Ou esteja escondido em algum lugar bem alto Ou talvez pareça uma estrela Maison James, mensagem urgente para Maison James Bi, 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 bi O aventureiro internacional Maison James corre pra casa Depois de receber uma mensagem urgente da sua irmã Onde está o Maison James? Uhul! Bela entrada, mano Olha só isso A Caixa Misteriosa tá de volta É! Eu sei Na nossa última aventura Ela deu carros muito legais pra ajudar a construir um mapa secreto Um mapa da Flórida Então deve ter um grande tesouro lá Mas onde? Talvez a próxima missão da Caixa Misteriosa nos ajude a descobrir Fantástico! É um Renault Megane E-Tec Essa nota diz que é francês e é elétrico Francês? Qual é a pista da Caixa Misteriosa? A Mona Lisa tá em Paris Mas seu tesouro tá em outro lugar 21 voltas em 21 segundos O prêmio vai te encontrar lá Temos que ir pra França E eu tenho uma boa ideia do que se trata A corrida de bicicleta mais famosa do mundo passa pela França E lá tem uma das etapas mais difíceis Chama-se Alpe d'Huez E tem 21 curvas fechadas super afiadas Mas a pista dizia que você tem que dirigir em 21 segundos pra chegar ao tesouro Exato Ligue o cronômetro, irmã Aqui vou eu Parece que a Caixa Misteriosa me deu o carro certo pra essas curvas fechadas Rápido, Maison! Tô quase chegando! É! Consegui! Ha-ha! Maison James! Sou eu, o terrível aventureiro Emerson Félix Você fez o trabalho duro Mas eu vou chegar no tesouro primeiro Agora, onde tá esse tesouro? Boa tentativa, Emerson Mas a pista de via ao prêmio vai te encontrar O quê? Emerson! Uma pedra! Acelera! Precisamos ir mais rápido Acelera! Uou! 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 Essa foi por pouco Tudo bem Agora, onde está o tesouro? Peraí, Emerson Eu estou sentindo um cheiro de fumaça Tem um incêndio na mata indo direto pra cidade Precisamos ajudar o Corpo de Bombeiros Número 21 a parar o incêndio Mas, e quanto ao tesouro? Vamos pensar nisso mais tarde Os incêndios florestais se espalham rapidamente E são super perigosos Vamos lá Rápido! O fogo tá se espalhando rápido E eles precisam de mais caminhões pra apagá-lo Eu tenho que abastecer Não esquece de verificar sua escada e seus equipamentos Tudo bem Vamos lá Me segue Vou ligar as mangueiras, Maison James Você se prepara pra começar a bombear Precisamos apagar esse fogo rápido Incêndios florestais não planejados podem queimar de uma forma que essa floresta pode não se recuperar mais Estamos perdendo a pressão da água Precisamos de mais água pra parar essas chamas Tem um rio ali Me espera aqui Eu vou usar a natureza pra salvar a natureza Ótima ideia Vamos acertar o fogo pelos dois lados Brilhante, Maison! Tá funcionando! Conseguimos! Excelente trabalho em equipe, Emerson Vejo você no quartel dos bombeiros Vocês salvaram a cidade! Ei, cadê o Emerson Félix? Eu tenho que tirar essa pedra do caminho, subir a montanha e encontrar aquele tesouro antes do Maison James Emerson, você nunca vai mover essa pedra grande sozinho Maison James? Ah, eu tava apenas... Eu tava... Tentando limpar a estrada pra todos os carros e bicicletas Uhum Era isso que eu tava fazendo Vamos te ajudar Tudo bem Todo mundo junto Devagar e com calma Conseguimos! Ótimo trabalho! Até mais, Maison James! Esse tesouro vai ser meu! Eu não teria tanta certeza Eu acho que essa pedra é o tesouro Ah, então o tesouro é a escultura de uma lâmpada É, e deve ser uma pista pra onde precisamos ir na Flórida Maison James, a caixa é misteriosa Uau! Se precisamos de um carro tão robusto A próxima missão deve ser em algum lugar realmente selvagem I-há! Depois de um longo dia de construção O aventureiro mundialmente famoso Maison James Adora se jogar na lama com sua poderosa picape Maison James Foi mal, maninha Eu não te vi aí Você não pode agir como um animal selvagem no meio da cidade Olha só toda essa lama Opa! É verdade Que tal presentear todo mundo com um lava-rápido super limpo? Sim, isso seria demais Amassa Todos pra fora Espera um pouco Verde! Vai, vai, vai! Vou começar uma limpeza Depois vou na loja de conveniência Depois vou aspirar e depois encerar Vamos dar um passo de cada vez Lava-rápido super limpinho Aí vamos nós Ai, Maison James Vai querer algo da loja de conveniência? Jacaré! Ah, acho que a loja de conveniência não vende... Ah! Jacaré! Nhaque, 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 nhaque Uau! O que é que um jacaré tá fazendo no lava-rápido? Ah, brincando de esconde-esconde? Seja qual for o motivo, ela tá perdida e assustada Precisamos ajudar essa jacaré a voltar à vida selvagem Com essas máquinas de construção, temos as ferramentas perfeitas pra esse trabalho Certo, o plano é o seguinte Vamos usar a escavadeira pra bloquear a saída E colocar o atenuador na entrada com o portão traseiro abaixado E depois eu vou atraí-la pra fora Com o quê? Aqueles sanduíches na loja de conveniência estavam com uma cara ótima Vamos lá! Eu espero que ela goste de bolonhesa com queijo Uau, uau! Aí vem ela! Nhaque, 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 nhaque Rápido! Fecha o portão! Isso! Vamos levar essa garota de volta pro pântano Temos que levar essa jacaré pra bem longe O suficiente pra que ela não volte pra cidade Ela não parece muito feliz, Missão James Eu acho que aqui já tá bom Vamos entrar de ré no pântano e eu abro o portão de trás Oh, oh! Missão James A estrada não é muito larga e essa jacaré é muito pesada Os pneus da frente estão presos e o caminhão tá afundando Tenta voltar de ré Não dá! Eu posso até ir pra frente, mas aí eu vou direto pro pântano Isso é péssimo, maninho Talvez não Eu tive uma ideia Fica aqui E pra onde mais eu iria? Por favor, liga o ferry Temos uma emergência e precisamos da sua ajuda Maison James Estamos afundando rápido Espero que voltar logo faça parte desse seu plano Vai uma carona aí, maninha Acelera Vamos lá, maninha Você consegue Usa a embriagem Isso! Pensa rápido, maninha Agora vamos levar essa jacarezinha de volta à natureza Isso sim é lugar de jacaré Abaixa o portão do ferry Todo mundo se afasta Beleza, Kayla Agora abaixa o portão do atenuador Bom trabalho, maninha Mas agora esse carro precisa mesmo de uma limpeza Vamos voltar correndo pro Lava Rápido Super Limpinho Tem certeza de que não tem mais jacaré aí? É mesmo? Por que você não vai primeiro? Beleza, se afastem, galera Hora de dar tchau a essa lama Isso sim é que é limpeza E não teve nenhum jacaré Quem é o próximo? Oh, eu! Só vou pegar uns lanchinhos e... Ah, e por favor, lembra de polir as marcas de mordida Maison James lidera sua equipe de construção pela cidade Depois de receber uma ligação urgente de sua irmã Maison James, acabei de receber um aviso de emergência Tem uma tempestade de vento gigante chegando Preciso de toda a ajuda possível pra mover essa maçã Você disse maçã? É uma maçã muito grande mesmo Rápido! Uau! É uma maçã bem grande mesmo É uma escultura pro Museu da Ciência Em homenagem ao Sr. Isaac Newton Uau! Precisamos prender essa escultura na sua base Antes que o vendaval chegue Com o trabalho em equipe, vamos fazer isso rapidinho Então, quem foi esse tal de Sr. Isaac Newton? Ele descobriu a gravidade A força natural que torna as coisas pesadas Essa maçã com certeza é pesada Ush! Ush! Oh, oh! O vento tá fazendo a maçã se mexer Endireite essa mini carregadeira E nos dê um pouco mais de força do trator Ali, o pedestal Pessoal, coloquem a marcha na primeira Vamos precisar de toda a força possível Assim que colocarmos lá Vamos precisar de algo pra mantê-la no lugar Enquanto despejamos o cimento Eu tenho a solução Vamos lá Ah, Kayla Achei que a tempestade de vento já estaria aqui Ush! Ush! Isso! Conseguimos! Agora vamos prender a base com cimento Antes que o vento... Ush! Ah, não! O vento derrubou a escultura É uma maçã fugitiva É uma maçã fugitiva Sigam aquela fruta! Se eu não impedir aquela maçã vermelha e deliciosa de parar no meio da cidade Vai transformar a nossa prefeitura em suco de maçã Essa maçã não tá seguindo as leis de trânsito Parece que as únicas leis que ela segue são as leis de Newton Cuidado, Mason James! Agora a maçã tá seguindo você! Uau! Preciso ir mais rápido! Isso me deu uma ideia! Aquele canteiro de obras gigante ao lado da prefeitura ainda existe? A gente poderia construir um muro pra impedir a maçã Mas não temos tempo Mas nós temos um mega guindaste super poderoso Se fizermos tudo certo Podemos transformar essa maçã rolante em uma maçã voadora Essa é a ideia mais maluca que eu já ouvi Tô dentro Vamos ter que ter um timing perfeito Ai, não! O vento tá aumentando e fazendo a maçã ir ainda mais rápido! Sem tempo a perder Alguém pode me ajudar a pensar num jeito mais rápido? E se eu em vez de um muro for uma rampa? Incrível! Eu tô indo pro mega guindaste Cadê aquela maçã? Ela acabou de virar esquerda e entrou na quinta avenida Eu tô no mega guindaste Me avisa na hora exata em que a maçã chegar ao canteiro de obras Terceira avenida Segunda avenida Primeira avenida Vai! Peguei Funcionou! Isso! Ei! Tá meio que parecendo um balão numa corda Olha só pra isso Acho que eu tô começando a entender essa tal de gravidade Esvazenha as ruas, pessoal! Objeto em movimento indo na sua direção Peguei Agora é um objeto em repouso Vamos trazer aquele misturador de cimento aqui E garantir que ele continue sendo um objeto em repouso Pode deixar, maninha É tão fácil quanto tirar a maçã do galho Obrigada, maninho Eu diria que essa aventura trouxe muitos frutos Foi incrível do topo à raiz Mason, olha! A escultura de maçã tá desafiando a gravidade O que eu posso dizer? Essa aventura toda me deixou com fome de escultura de maçã O aventureiro mundialmente famoso Mason James e sua irmã Correm pela cidade em uma corrida desesperada com riscos extremos O primeiro carro a chegar ganha uma fatia extra de pizza, Mason James Você quis dizer uma fatia extra da maior pizza do mundo É o aniversário de 70 anos da cidade de Matchbox E ela vai comemorar quebrando o recorde de maior pizza do mundo Ali, o estádio! Isso, eu ganhei! Ah, Mason? Cadê essa pizza gigante? Eu não sei, mas daqui a pouco a cidade toda vai chegar esperando muita pizza É melhor irmos descobrir o que ouve Eu amo esse cheiro de pizza E essa é uma pizza enorme Mason James, ainda bem que você chegou Eu fiz a maior pizza do mundo Mas eu esqueci que ia precisar do maior veículo de entregas do mundo Não se preocupe Podemos fazer qualquer coisa se trabalharmos todos juntos Se a pizza não estiver no estádio nos próximos 30 minutos Não vamos quebrar o recorde mundial E o público está ficando com muita fome Consiga ouvir eles daqui Já sei! Com uma pizza grande dessa Precisamos pensar grande Me segue, maninha É claro! Essas máquinas enormes podem mover qualquer coisa Sim! E podemos usar nossa escabadeira Matchbox ainda maior Para levar todas essas máquinas grandes Até aquela forma de pizza em um piscar de olhos Vamos carregá-la! Aí vai o trator Carregando o trator Aí vai o caminhão de relva Carregando o caminhão de relva Aí vai a moto niveladora Uau! São muitas máquinas de construção, Maison James Nunca é demais Vamos lá! Maior pizza do mundo Conheça a maior escavadeira do mundo Maison, para! A pizza está escorregando! Uou! Precisamos manter a pizza perfeitamente nivelada enquanto a movemos Parece que precisamos de um trabalho em equipe Ainda bem que trouxemos todas essas máquinas de construção pesadas Abra um espaço para o trator Alguém pediu uma caçamba gigante? Não dá para fazer uma festa da pizza sem uma moto niveladora Mas não vai ter festa nenhuma se não levarmos essa pizza para o estádio rápido Beleza, equipe! Precisamos trabalhar juntos e rápido Não podemos errar Assim que eu disser Dirijam para seus postos o mais rápido e precisamente possível Segura firme, Maison James Devagar Espera um pouco Quase lá Vai, vai, vai! Isso! Funcionou! Tudo bem, equipe Liguem seus motores Ops! Desculpa! Certo, Keyla Essa foi a parte fácil Agora você tem que guiá-los pela cidade o mais rápido possível Vou garantir que vamos conseguir colocar essa coisa dentro do estádio Como posso ajudar? Você tem que convencer o prefeito e todas as pessoas no estádio a aguentarem mais um pouquinho Porque a maior pizza do mundo está chegando Ai, caramba! Certo, equipe? Vamos lá! Se preparem, pessoal Virem à esquerda agora E... Virem à direita agora Uou! A outra direita Oh, não! A pizza! Ah! Peguei! Ah! Viaduto! Freia! Agora... Vão, 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 vão Quase lá Isso! Acelerem! Conseguimos! Ah! Mas... Não tem como colocar a pizza dentro do estádio Parece que não vamos conseguir esse recorde mundial mesmo Ah, pode apostar que vamos Esse guindaste gigante entrega tudo Beleza Quem aqui pediu uma pizza extra, extra, extra grande? Oh, essa é grande mesmo Esse peperolho é maior do que eu Conseguimos! Ei, Maison, vem pra festa Saída expressa Cuidado aí embaixo Ótimo trabalho, Maison James Graças ao nosso trabalho em equipe A cidade de Matchbox agora tem o recorde mundial da maior pizza do mundo Sim! Pena que não pensamos que precisaríamos da maior bebida do mundo também O aventureiro internacional Maison James luta com as engrenagens de um helicóptero Uau, uau, uau Parece que eu tenho uma entrega urgente para os correios Ufa, essa foi por um pouco Olá, Sr. Maison James Tenho uma encomenda para o senhor da sua irmã Kayla Uau, que legal É uma tábua de pedra antiga Câmbio, Maison James Tá aí, maninha Tô aqui sim, maninha Essa tábua de pedra antiga que você me mandou é demais É um mapa? Acessou, Maison James Você precisa usar esse mapa para achar três medalhões de ouro escondidos o mais rápido que puder O mundo inteiro pode estar em perigo Eu tô numa ilha remota com um mega vulcão que pode explodir a qualquer minuto O único jeito de impedir isso é achar esses medalhões e trazê-los até mim Já tô indo, maninha Sem problemas Na verdade, tem um problema O helicóptero tá sem combustível Essa missão acabou de ficar bem mais difícil O mundo precisa de você Ah! Preciso achar um jeito de entregar esses medalhões Entregar, né? Preciso de uma coisa pra entregar uma encomenda Hum... Isso não Espera um pouco Isso! Maison James usa as coordenadas no mapa enquanto corre em direção ao primeiro medalhão Tomara que esse caminhão possa entregar com velocidade Hum... Hum... Uau! Esse rio é enorme! Vai levar uma vida pra dar a volta por ele Ahá! Se eu conseguir chegar ao terminal do Ferryport antes dele sair, eu vou chegar do outro lado do rio Maison James, os vulcanologistas estão dizendo que esse mega vulcão pode devastar o planeta inteiro Você pegou o primeiro medalhão? Tô com dificuldade em achar as coordenadas exatas Uh-oh! Tem alguma coisa aqui embaixo e vai virar o barco! É uma manaconda gigante que se parece com o símbolo de cobra na tábua de pedra Siga aquela cobra! Cuidado! Por que a cobra nos trouxe aqui? Peraí! Tem alguma coisa ali em cima Acho que uma batidinha com esse Ferry consegue derrubar Peguei! Peguei o primeiro medalhão, maninha! Tô seguindo para a próxima coordenada no mapa Bom trabalho, Maison James! Continue assim! Uh-oh! O tempo tá acabando, maninha! De acordo com o mapa, isso vai me levar direto pra... Uou! Uh! Essa foi por pouco Ei! Tenho símbolos nessas pedras gigantes Um quadrado, um triângulo, um círculo e um diamante O próximo medalhão deve ter um diamante nele Já sei! É um quebra-cabeça gigante! Mas essas pedras são grandes demais pra mover Ou será que não? Maison James habilmente manobra a escavadeira Pra virar as pedras gigantes Mais uma virada e... Pronto! Hum... Talvez não tenha sido uma boa ideia É o próximo medalhão! Uhul! Peguei o segundo medalhão Só falta mais um E parece que o terceiro medalhão está na Austrália Estou indo pra terra lá embaixo Não temos tempo, Maison James Você não vai conseguir pra Austrália Chegar aqui a tempo de parar esse vulcão Ah! Então tô indo até você com dois medalhões E eu tenho uma ideia bem louca De como conseguir pegar o terceiro Ora, ora, ora Se não é o meu velho rival, Maison James Emerson Félix, a infame rival do aventureiro mundialmente famoso, Maison James Curte um passeio em seu Land Rover na Gold Coast, na Austrália Por que não consigo achar nenhum ouro? Ora, ora, ora Se não é o meu velho rival, Maison James Maison James dirige em uma rodovia na França Não tenho tempo pra bater papo, Emerson Sei que você tá na Austrália e eu preciso da sua ajuda Desculpe, Maison James Eu tô muito ocupada Por acaso você sabe onde tem ouro na Gold Coast? Emerson, a cidade se chama Gold Coast Por causa das praias lindas e brilhantes Ahn Escuta Há um medalhão secreto com ranguru nele E está escondido na Austrália Se você não me ajudar a encontrá-lo Um mega vulcão vai entrar em erupção E espalhar cinzas e lava por todo o planeta Eu gosto mesmo de medalhões E salvar um mundo é bem importante também, eu acho Vou ajudar Me mande as coordenadas desse medalhão Acho que vai dar certo É melhor ver com a Kayla como estão as coisas Kayla, como está o mega vulcão? Tiramos todas as pessoas da ilha Mas esse vulcão pode explodir a qualquer momento Acho que não vai dar tempo de você ir buscar o terceiro medalhão Não se preocupe A Emerson Félix está na Austrália agora mesmo Procurando o medalhão Emerson Félix? Não podemos confiar nela Ela pode aprontar um de seus truques Essa missão é muito importante Ela vai ajudar Temos que confiar nela Ah, Maison James Não tem nada aqui Emerson Félix desbrava a região do Outback australiano Em busca do medalhão do canguru Essa busca é uma perda de tempo Olha só, um danço selvagem Ah não, é uma ema É melhor que esse medalhão seja especial mesmo Maison James, corre para o Perry Bolt Emerson, você achou o medalhão? Já estou nas coordenadas, Maison James Mas não tem nenhum canguru ou medalhão aqui Só rochas, rochas e mais rochas Confie em mim, Thay Deve haver algum tipo de quebra-cabeça para achá-lo Tente ver sob uma nova perspectiva Olha ao redor de outra forma Isso é uma loucura, Maison James Como é que andar por aí na minha Land Rover vai me ajudar a achar o... Olha, um canguru É um canguru Eu achei o canguru Eu consegui Sou a melhor caçadora de tesouros do mundo Emerson Emerson Emerson, você está vendo o medalhão? Ai Tem alguma coisa cegando os meus olhos Isso Tem um medalhão de ouro brilhante nos olhos do canguru Demais Agora, por favor, leve esse medalhão para o mega vulcão o mais rápido possível Pode deixar Pode deixar Rápido, Maison James O tempo está quase acabando Acelera Uau Cheguei, Kayla Por que demorou tanto, Maison James? Emerson Você conseguiu Vamos lá Sigam Não podemos perder nem mais um segundo Temos que encaixar o medalhão de cobra O medalhão de diamante E um medalhão de canguru na boca da rocha agora Tá funcionando Rápido, Emerson Félix Coloque o último medalhão na rocha Talvez não vamos precisar usar todos os três medalhões Talvez eu possa ficar com esse Tudo bem, Kayla Ah, quer dizer, Emerson Félix É difícil se despedir dos seus tesouros Mas se isso vai salvar o mundo Você consegue Conseguimos Ah, Maison James Por que o chão está ficando mais quente? Podemos ter salvado o mundo Mas as cavernas embaixo do vulcão estão se enchendo de lava Vamos sair dessa ilha Acelerem Enquanto corre para fugir da ilha Maison James recebe uma mensagem urgente dos cobrinhos A missão ainda não acabou Esse caminhão tem uma encomenda que precisa ser entregue nesse lava-jato Depois de salvar o mundo, acho que nós merecemos uma limpeza bem caprichada Vamos lá Mason, Kayla, venham crianças O caminhão de mudança chegou Me diz Você acha que vamos ver aqueles medalhões de ouro de novo um dia? Nunca se sabe, Emerson Assim como nós, eles partiram para sua próxima grande aventura O aventureiro mundialmente famoso Mason James usa sua mini carregadeira para levantar uma rocha pesada Isso, Irma Kayla usa sua retroescavadeira para levantar uma rocha do mesmo tamanho Bom trabalho, maninha Mas vamos ver qual das duas máquinas pode fazer melhor Bem, deu empate de novo, Mason James Uhul Uou, esse barulho foi você? Não, foi uma buzina de trem Ou seja, o trem que está com o nosso novo rolo compressor está chegando Vamos para a estação de trem Esse rolo compressor vai ser perfeito para nos ajudar a repavimentar as ruas da cidade Precisamos dele mesmo A gente vai se atrasar, é melhor eu ligar para o maquinista Aqui é o Mason James ligando para a Matchbox Express Estão me copiando? Alô? Alô? Oh-oh, está sem sinal Eu espero que o trem espere por nós na estação Vamos lá Vrum, vrum, vrum Mason James, cuidado Um desmoronamento O desmoronamento tirou uma parte dos trilhos do trem E sem sinal nos rádios, não tem como avisar o maquinista antes do trem chegar nesse trecho Será que tentamos consertar os trilhos bem rápido? Ou será que tentamos avisar ao maquinista? Se formos nos comunicando, aposto que conseguimos os dois Isso Vamos lá Vou correr pelos trilhos para avisar o maquinista E eu vou remover aquelas rochas Essa escavadeira vai remover esses detritos rapidinho Ei você, espera Devagar O trilho partiu Perigo à frente Você precisa frear Mason James Não consigo chamar a atenção do maquinista Precisa fazer algo mais extremo Oh-oh, maninha O trilho está danificado Eu tenho o material e as máquinas para consertá-lo Mas você tem que fazer esse trem ir devagar Talvez algo no canteiro de obras possa ajudar Hum Se isso aqui faz os carros irem devagar Talvez possa me ajudar com o trem E... Keila, eu ainda nem coloquei um novo trilho Se o trem chegar aqui agora, ele vai descarrilhar Pra que são esses cones? Obras à frente? Aquilo é um sinal de pare? Acho que é melhor ir mais devagar O trem está desacelerando, Mason James Mas não consegui parar antes de chegar no trilho quebrado Esse não é o único problema Eu acabei de perceber que a única máquina capaz de consertar esse trilho está no trem O rolo compressor Certo Posso descobrir um jeito de entrar no trem se você descobrir um jeito de me tirar do trem junto com aquele rolo compressor Pode deixar, maninha Mas pra isso vamos precisar de uma sincronia perfeita Sim Sincronia é... Tudo! Isso! Consegui! Tô no trem! Cadê você, Mason James? Eu tô no guendaste Traga esse rolo compressor logo A sua carona tá chegando Beleza, Keila É agora ou nunca Vai! Aqui vou eu Uou! Uou! Não se preocupa, maninha Eu te peguei É hora desse rolo compressor fazer o que faz de melhor Esmagar Você conseguiu Agora sai desse trilho Essa vai ser por pouco Tchucu, 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 tchucu Ufa! Esse rolo compressor não foi feito pra acelerar Mas ele com certeza consegue consertar as coisas Uhul! O trem tá em apuro de novo? Não, acho que é só o trem dizendo obrigado Obrigado! De nada, trem! Mason James, explorador mundial? Ei, turma! Eu trouxe uma coisinha Aquilo é um caminhão novo? É muito legal! Sempre cuidando de nossos heróis locais Vamos ver essas escadas Não há tempo pra isso agora Temos um incêndio Uuuuuh! Uuuuh! 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 Parece que a fumaça tá vindo da torre do banco central Uuuuh! 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 Cuidado! Abra um caminho! Cachorro! Espero! Estamos quase lá! É um incêndio! Depressa! Espero que tenhamos chegado a tempo. Engatem as banqueiras. Peguem as escadas. Joguem água na janela superior. Estendam a escada. Evacuem o andar térreo. Há muita fumaça! Cuidado! Ufa! Foi por pouco. Ei! O que é aquilo? Ilumine-nos em cima! Ilumine-nos em cima! É uma criouça! Está alto demais para a escada. Aguentem firme. Vamos tirar vocês daí. Peguem a rede. Não tenham medo. Pulem que pegamos vocês. Você conseguiu, Maison James? Nós conseguimos, pessoal. Bom trabalho. Acho que todos nós merecemos um pouco de Chile dos bombeiros. Eu estou faminto! Atenção, todas as unidades. Há um incêndio florestal que está ficando fora de controle. Precisamos de todos os veículos de emergência disponíveis. Parece que o Chile vai ter de esperar. Precisamos chamar todo mundo. Há uma nova missão. Maravilha. 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 Arropriada. O que é isso?